Já chegaram Olha quem tá lá Ei, maravilha Ai, vai embora Ah, esses meus vizinhos, viu Você é o próximo Ai Chegou mais um Tchau Isso Destrói minha plantação de Batata Pronto Agora você Não Não Ai 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 Eu não quero seus ovos Ai 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 que droga Vai Cai É Deixa eu ver Ah, já sei o que eu faço Pelo outro lado Ai, ô Corre, 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 corre Cadê ele Cadê ele Lá vem o zumbi dos ovos Lá vem o zumbi dos ovos O zumbi dos ovos Você tá passando pela sua rua É Ai Cadê 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 ele Não ele tá aqui Hahahaha Tá atrás do astronauta Ah não Tá ali Vem E ai Olá Guarda Vem Uij Vem Djam K Doido Vem Ai! Não! Tem dois! Não! Tem dois bebês zumbi! Tem outro! Olha lá! Vem aqui! Olha aí! Já é dia! Já é dia! Deixa eu ver! Vem! São dois! Vem! Vem! Onde foi parar? Que malandro! Vem cá! Vem! 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 São dois bebês zumbi! Cadê ele? Não! Tarde demais! Ai, ai, ai! Acho que é o meu franguinho! Perfeito da manhã! Cadê ele? Acho que foi lá na minha base! Lá embaixo! Cadê ele? O bebê está segurando um ovo e um... E está com uma calça de arsenal então! Cadê? Isso! Cadê? O que é que ele está aqui? Pombo na... Pombo no... Pombo na... Como fala? É canoa? O que é seu nome disso aqui? Bot! Cadê o Bob? Eu chamo ele de Bob. Cadê o Bob? Lá vem! Lá vem! Lá vem o Bob! Tchau! Passa agora! Eu não sei! Assim, é lógico! Pode... Passar a espada nele, né? Não... É que eu não sei se eu... Se eu guardo ele... Se eu... É... Aprender ele... Fica aí! Não dá para mandar ele para o espaço! Infelizmente! Então! Aqui tá! Eu poderia usar o Nemetag... E... Preservar ele! Mas acho que ele está muito no... Muito recente no jogo! Aí qualquer mudança no... No nível de dificuldade... Desaparece! Lá vem o Bob! Lá! Isso aqui não é lugar de criança para brincar! No meio da fábrica! Fica aí! Oh! Morde! Aqui você não entra! No lugar de... Aqui é uma oficina! Não pode! Deixa eu ver se eu pego ele por trás! Não se escuto! Não! Cadê ele? Cadê ele hein? Peguei! Tadam! Tá com um ovo! Vamos ver se esse ovo... Sai alguma coisa! Não! É! 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 Mais um dia! Mais um novo dia aqui na base! Lançamento de foguetes! Né! Tô construindo! Olha só! Olha só! Olha só! Olha só! Olha só! Eu tô gostando! Vai! Tô gostando de como tá ficando! E... Veja só! E meu cavalo... Eu falei que construiu um curral! Ou... Um caso estábulo! Né! Um estábulo! É... Eu fiz a tenda aqui! Essa tenda aqui... É... É impossível fazer com... Com fala! Com carpete! Da forma normal! Colocando os carpetes! Assim! Né! É! Você tem que usar um truquezinho pra... Pro carpete ser colocado no ar! É o carpete que precisa de um... Um bloco sólido pra... Um bloco pra se apoiar! Vai ter um truque! E... Acho que eu vou pôr um link do vídeo que eu explico como faz esse truque! Bom! Agora... A bagunça! Olha só! Eles quase destruíram minha plantação! Mas também a plantação vai sair... A plantação vai sair daqui, né? É... E vou ampliar... Essa minha sede aqui... Pra mais... Mais três salas pra cá, ou não sei... A plantação... É... Parece que pega água daqui, né? A água tá parada aqui... Aí... Canaliza a água pra cá... Entra aqui por baixo do túnel... Distribui aqui nos dois lados... Né? E... Passa por debaixo do subterrâneo aqui... Aí... Irriga essa plantação de abóbora... Aqui... E sai aqui... Eu fiz esse buraco aqui pra... Caso entrar um... Caia um item... Eu consigo... Pegar... Aí embaixo... Olha só! Né? E então... Olha só como tá ficando por dentro... Eu acho que ficou bom agora... Isso aqui... Isso aqui vai... Uma sala especial... Uma oficina do Galacticraft... Né? É... Tá pronto... Essa recepção... E está... Pronto... As salas, né? Eu vou criar uma sala de mapas... Talvez junto com a sala de... Do planetário... Fazer uma sala só... Não precisa de criar uma sala pra cada coisa... É... Oficina de fruguetes... Que vai ser aqui... Aí todas as máquinas do Galacticraft... Laboratório... Talvez eu faço aqui em cima... Ou deixa lá embaixo mesmo... Que eu tenho já um laboratório lá embaixo... Esperando ter o Burial Stand e outras coisas... Sala de Geologia... Onde eu vou deixar exposto... As rochas que eu vou colher de cada planeta... De cada dimensão... Aí alguns... Algumas amostras... Eu vou pôr no chão... Como tá aqui ó... Isso aqui não é rocha lunar... Porque eu não fui na Lua ainda... Eu coloquei... Diorito... Né? Mas a ideia é... Na recepção... Em alguns lugares... Por... Revestir o chão... De rocha... Extraterrestre... De outros planetas... E cobrir com um vidro... Um sala de controle... Que eu vou pôr lá... Aperto as bases... Aqui tá a fábrica, né? Tem até uma ampliada aqui... Uma rápida mexida... Isso aqui... Vamos lá... Isso aqui... Dois... Dois blocos... Pra cá... Vem cá... Vem... Isso... A gente põe... Isso aqui... Assim... Você vem pra cá... Você vem pra cá... Funcionando? Acho que vai funcionar... Às vezes o... O modo de Carry On... Não funciona... Assim... 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 E... Não... Tem essa possibilidade de... Colocar e pegar de volta... Então... Acho que tá bom por hoje... E... Te vejo no próximo vídeo... Até mais... Tchau...